Música Telemor promete se oferece qualidade internet nebediak durante visita Papa Francisco. Equipo operador telecomunicação Telemor Quintane, Assurumalujo Presidente da República, José Ramos Horta, o de colega con o servicio telemornyan durante, no apoio telemornyan para visita a un Papa Maitimor-Leste e a fula en setembro. A Fuenas Orumalujo, se o telemor hateten, dadau ne hadiahela problema hirak nebe causa internet laolento, nun e iha visita Papa Francisco Maitimor-Leste, Telemor bele oferece qualidade internet nebe hodiak liutan, nun e bele facilita povo, bele aceso a informação hotu e a media social quando va visita Papa Francisco hodiak. Sua Excelência Presidente da República, José Ramos Horta, Marte Telemor, atufu qualidade neufu beneficio nebe hodiak, vainira santo padre, mai halau visita iha Timor-Leste. Sr. Presidente Taufi Arkatak, Telemor si hasai neufu beneficio nebe hodiak, vainira santo padre, mai Timor-Leste. Telemor si hasai ni niha qualidade, si hasai ma cas liutan, nos si hadia qualidade, agora dadau, Telemor enfrenta, nos si hasai liutan ni niha benefiits. I encontro ne Presidente da República, no seu telemormos, colega quando va, visita Sefe Estadunian va a Vietnam i a fula en agosto tinang ne. Agustin Onda Costa, Mateus Romario, Xiemen.